Seja bem-vindos ao canal meu Bull. Hoje vamos falar sobre uma questão fundamental para a saúde e felicidade do seu Pitbull. A importância da brincadeira para exercitá-lo. Continue acompanhando o nosso canal para mais dicas e informações sobre como cuidar e se divertir com o seu Pitbull. Juntos vamos proporcionar uma vida feliz e saudável para esses incríveis cães. Os Pitbulls são conhecidos por sua energia e vigor físico. Como raça atlética e robusta eles precisam de exercícios regulares para manter sua saúde física e mental em equilíbrio. Brincar é uma parte fundamental desse processo. A brincadeira não é apenas uma forma de entretenimento para os Pitbull mas também uma necessidade. Esses cães são naturalmente ativos e curiosos e a falta de exercícios pode levar ao tédio e até a comportamentos destrutivos. Ao proporcionar brincadeiras adequadas você não apenas ajuda seu Pitbull a gastar energia mas também fortalece o vínculo entre vocês e estimula sua mente. Brinquedos interativos como bolas de borracha resistentes, cordas para puxar e jogos de buscar. São excelentes opções para mantelos entretidos e ativos. Além disso a brincadeira ao AR livre oferece a oportunidade de socialização e estimulação sensorial. Elementos essenciais para ao bem-estar estar emocional do seu Pitbull. Basteios regulares e atividades como a genite também são ótimas maneiras de exercitar seu corpo e sua mente. A brincadeira é uma parte crucial da vida de um Pitbull. Ela não apenas mantém seu cão fisicamente saudável mas também contribui para sua felicidade e bem-estar geral. Portanto reserve um tempo todos os dias para brincar com o seu Pitbull e aproveite os benefícios dessa interação para ambos. Brincadeiras que podem ajudar seu Pitbull a se exercitar. Brincadeira de buscar. Use uma bola ou outro tipo de brinquedo que ele goste e jogue para que ele busque. Isso ajuda a estimular o instinto de caça e também é ótimo para exercitar os músculos. Corrida. Correr ao AR livre é uma excelente forma de exercício para os Pitbull que são naturalmente atléticos. Você pode correr ao lado dele ou usar uma bicicleta para ele correr ao seu lado se ele estiver bem treinado para isso. Brinquedos de mastigar. Dar brinquedos resistente para ele mastigar não só ajuda a exercitar a mandíbula e os dentes como também pode ser uma forma de exercício mental mantendo-o ocupado e feliz. Agilite. Montar um circuito de agilite no seu quintal ou em um parque pode ser uma forma divertida e desafiadora de exercitar seu Pitbull, além de estimular sua agilidade e coordenação. Passeios longos. Passeios diários especialmente em locais onde ele possa explorar e cheirar novos ambientes são essenciais para o bem-estar físico e mental do seu Pitbull. A brincadeira é essencial para manter seu Pitbull saúdável e feliz. Reserve um tempo todos os dias para brincar com o seu cão. Aproveite os benefícios dessa interação para ambos. Obrigado por assistir se gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre cães da raça Pitbull. Até a próxima!